Vanessa, o Anderson Torres participou de um primeiro depoimento em que ele ficou calado, a defesa dele afirmou que ele não tinha tido acesso aos autos, portanto não se pronunciaria. Está previsto um novo depoimento, será que agora a história vai ser diferente, hein? Vai ser diferente, isso porque a defesa alega justamente isso, que deveria conhecer o inquérito totalmente para que pudesse assim ter conhecimento e orientar Anderson Torres em relação a responder às perguntas feitas pelos policiais federais. Então, na semana passada, quarta-feira, os policiais vieram aqui ao 4º Batalhão da Polícia Militar, onde Anderson Torres está desde o último dia 14, quando chegou em Brasília, porém ele ficou calado. Depoimento aí em menos de três horas, perguntas foram feitas, mas ele não respondeu. E aí os advogados, portanto, só marcaram um novo depoimento para hoje, logo mais às 10h30 da manhã, com esta condição de que teria acesso aos inquéritos para que Anderson Torres, portanto, pudesse responder a estas perguntas. A gente lembra que o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF é suspeito de ter sido omisso e conivente com aqueles ataques do dia 8 de janeiro. Ele que viajou para os Estados Unidos para passar férias, antecipou o retorno ao Brasil e assim que chegou, colocou os pés aqui no aeroporto de Brasília, foi preso, isso no último dia 14. É isso, Neila. Muito obrigada, viu, Vanessa? Você acompanha o resultado desse encontro com Torres, desse depoimento, nas nossas redes sociais, no nosso portal R7, ao longo da nossa programação, dos nossos jornais ao vivo, diários aqui. Obrigada, Vanessinha. Bom ter você com a gente. Bom ter você com a gente.